Olá, seja bem-vindo ao Grosscast, o podcast do Grupo Gross. Eu me chamo Grace Gross e nesse podcast nós queremos compartilhar com vocês dicas valiosas, trazer histórias inspiradoras dessa área que nós somos apaixonados, que é o mundo da dança, também falarmos sobre saúde e tudo isso que nos movimenta aqui diariamente. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Roberto Schianti, esse coreógrafo, professor, empresário, jurado. Tudo junto. Multifacetas, esse grande artista que já é de casa aqui no Gross. Já sou de casa, já trabalhei nessa casa, amo trabalhar aqui e falar nisso, recomendo. Coisa boa e que prazer te ter hoje aqui participando dos nossos primeiros episódios do Grosscast, esse projeto que é para a gente conseguir conversar mais, aprender mais e também conversar mais com o público sobre as nossas ideias e aprender, né, com os nossos convidados, nossas histórias inspiradoras. Então, Rô, pra começarmos, eu queria que tu te agradecer e que tu te apresentasse, né, que tu contasse um pouquinho da tua trajetória. Quem é o Roberto Schianti? Então, queria agradecer, é um prazer estar aqui. Eu já sou de casa, né, então vou contar um pouquinho da minha história. Comecei a dançar um pouquinho tarde, Grace, fui com 18 anos, motivado, apaixonado pela minha irmã. Eu vi ela, nossa, aberta a dança há 10 anos e ela sempre foi minha grande inspiração. Tenho orgulho de falar também que vim de projeto social, acho isso muito importante falar, né, e hoje nas escolas também a gente vê várias pessoas que são bolsistas, pessoas talentosas, que a gente abre a porta, que a gente acredita no potencial e eu acredito muito nessa vertente, assim, da dança também. Sou formado em teatro, amo o fazer teatral, mas a minha paixão realmente foi a dança, foi a dança contemporânea, foi o jazz, na verdade eu sou apaixonado pelo jazz, principalmente o lirico, o jazz, gosto também muito de trabalhar com jazz contemporâneo e por aí vem a minha pesquisa, né, desde a faculdade, pensando e repensando construção e dramaturgia na dança. Desde então eu venho seguindo a minha trajetória, né, eu tenho uma escola lá em Florianópolis, a Esquiante Escola de Dança e hoje eu tenho uma companhia que faz espetáculos, aberturas, mas também participei e participo de muitos festivais, né, como Festival de Dança de Joinville, Prêmio de Esterro, Passo de Arte e ando coreografando o Brasil aí afora e também fazendo banca aí pelo país. Espero estar contribuindo muito com a nossa dança, assim. Esse é um pouco de mim. Coisa boa! E Rô, tu que tem essa história aí, né, é jovem, mas ao mesmo tempo já esteve em muitos lugares e com muitas premiações e presente, né, no cenário da dança de forma muito ativa. Qual foi um ponto, assim, que até hoje, assim, foi um dos pontos mais marcantes na tua trajetória, que quando aconteceu, tu disse assim, o alto, no caminho certo, é isso. O que que foi alguma coisa que te impactou mais? Ah, eu acho que sem dúvida, eu acho que tem dois marcos na minha carreira, né, que foi ganhar primeiro lugar no Conjunto Seno, no Festival de Dança de Joinville, né, que é um lugar que todo mundo almeja, né, deseja, não só pela visibilidade, mas de uma certa maneira é uma aprovação do teu caminho, do teu estudo, da tua pesquisa, que são anos, a gente acha que é, não é só aquele ano que a gente foi aprovado, são anos estudando, são anos batalhando, compreendendo o universo da dança, compreendendo os desafios que a gente tem, seja na formação daquele bailarino, seja no processo de ter uma escola, de ter uma companhia, até chegar no processo de construção coreográfica pra chegar num produto final, né, então a gente fala que quando a gente, quando eu tive essa oportunidade de ser premiado, eu disse, nossa, valeu a pena, tô indo no lugar certo, os estudos valeram a pena, que é uma coisa que eu sempre falo, né, eu acho que o grande coreógrafo, o grande pesquisador da dança, ele não tem que somente pesquisar o movimento, a dança, ele tem que compreender muito além disso, ele tem que compreender a sociedade que ele tem inserido, ele tem que entender a história, a cultura, a ética, e aí ele começa a juntar os fragmentos, eu sempre falo, as pessoas se identificam na dança com o que elas vivem, isso é muito importante, então nesse ano com, eu tive uma coreografia chamada Lápis Atemporal, que falava justamente sobre os lápis, o que a humanidade vive, da compreensão da humanidade sobre o respeito pelo outro, e quando eu entendi que era isso que eu gostava de trabalhar, botar em cena, foi o momento que eu disse assim, tô no caminho certo, valeu a pena. E a gente percebe, agora trazendo esse gancho, que tu tem a tua linguagem, né, dentro do Lirical Jazz, e qual foi o momento que tu te encontrou, assim, essa minha linguagem, porque hoje a gente, a gente consegue identificar essa tua assinatura, essa tua linguagem dos seus trabalhos, e é muito difícil chegar nesse lugar, né, e qual foi o teu momento de virado, o que que te inspirou pra isso, tu consegue identificar, foi uma construção, ou teve, com certeza foi uma construção, mas teve algum momento, assim, que aqui que virou? Com certeza. Eu acho que foi minha graduação de teatro, né, eu acho que me deu uma bagagem, se tu perguntar o que que inspira Roberto Esquianti a criar, é, não são somente os meus colegas, né, que eu admiro bastante, mas são principalmente, minha fonte são livros, são obras artísticas, quadros, são principalmente peças teatrais, então a dramaturgia do teatro, fazer teatral, é um grande, é uma grande inspiração pra mim, nesse ponto, eu acho que as pessoas, é, como a gente fala aí, senão a gente acaba reproduzindo muito do que a gente já viu, dentro do palco, e aí a gente, o Roberto se encontrou nisso, quando entrou na faculdade, falou assim, cara, o que que tem de diferente? O que que eu vou procurar no meu fazer? O código, só pelo código, movimentar, só pelo movimentar, ele não quer dizer nada. Então o teatro, ele me trouxe a consciência de estado, se eu tenho estado do meu bailarino, eu tenho a qualidade que ele precisa, e aí eu vou ter uma dramaturgia, e vou criar toda uma estrutura coreográfica, com uma corpriedade própria, num momento único daquele processo, seja do criador, seja do bailarino, seja mesmo do tempo presente da contemporaneidade. Então isso é muito importante, foi um marco pra mim, a faculdade de teatro, e compreender assim, eu gosto de fazer isso, eu gosto muito do contraste entre o extremo, né, e o sensível. Eu gosto muito do que é humano, e eu acho que isso liga muito. O Roberto é muito lírico, eu falo, ele traz uma dramaturgia muito épica, muito pesada, mas que faz a gente refletir, porque a gente tem que educar, aos poucos, o nosso público, que muitas vezes quando ele vai no teatro, ele só quer ver coisas bonitas, ele só quer se encantar com coisas bonitas. E a gente tem que ensinar um pouco, a que às vezes eu não vou ver somente coisas belas, plásticas, mas coisas que vão me dar incômodo, mas vai trazer um aprendizado depois, aquela coisa que vai ficar refletindo quando eu voltar pra casa. Não só uma hora, mas dias, semanas, mês, eu vou ficar refletindo sobre aquilo que eu vi no teatro. Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre falo que a gente faz uma coreografia, não pelo troféu, não somente pelo processo de ensino-aprendizagem, pedagógico do nosso aluno, mas principalmente pra gente se comunicar. Então, eu uso o público pra nossa vivência e compreender a vivência do público pra que a gente consiga fazer uma criação comunicativa. Muito legal, que faça sentir, né? Faça sentir, faz a pessoa refletir, perceber. Outro ponto também, Gris, que a gente pode refletir, tu falou a palavra identidade, né? Identidade realmente é uma coisa que se conquista. Fazendo banca aí, de júri por aí, a gente consegue, como jurado, compreender o momento de cada coreógrafo, o processo que ele vive, onde ele tá caminhando, né? E é onde ele vai se encontrando. Então, eu sempre falo que identidade é uma coisa que a gente se conquista com o tempo. Com o tempo, com a maturidade. Maturidade, vai experimentando. E se tu fosse ter uma conversa, até eu perguntei isso agora no último podcast, com o Roberto. Em que ano que tu começou a coreografar? Tu lembra qual foi a tua primeira coreografia? Gente, lembro. Qual que foi? E se eu falar pra vocês que foi de danças urbanas? É mesmo? Se chamava Reconstruindo o Amor. Era um duo. Mas já tinha uma pegada poética. Já, o Roberto, como bom canceriano, é romance ou tragédia. O meio termo ali não existe, assim. E se eu fosse dar uma dica pra ele, como tu falou, eu acho que é... Confia na tua intuição. Uhum. Não abandona ela. Essa dica que eu dou pra qualquer coreógrafo que quer começar agora, é... Acredita no que tá fazendo. Por mais que o que você está assistindo do outro seja muito legal, você se identifique, você quer experimentar aquilo, mas aquilo acaba não sendo seu. E você deixa... Não é perder tempo, mas você deixa de pesquisar algo pra você. Como eu falei, o momento único, o seu processo único, seja ele no jazz, dentro de uma corporeidade, de uma pesquisa, de um movimento, não esquecendo a corporeidade do jazz, dentro dessa pesquisa, que falam muito isso, né? Uhum. Hoje, eu não vejo problema as pessoas dançarem um jazz tradicional. Pelo contrário, pra gente contemporaneizar o jazz que a gente vive hoje... Tem que ter uma base. Tem que ter a base. Precisamos compreender de onde que veio essa origem do jazz, pra que aí possamos ver novas possibilidades contemporâneas dentro dessa linguagem, dessa corporeidade. Então, eu falo assim, a maior dica é, acredite no que você está fazendo, não tem problema se não for parecido com o que os outros estão fazendo. Pelo contrário. Eu acho que quanto mais diferente, mais o caminho tá ficando certo, na minha opinião. É essa dica que eu dou pra qualquer pessoa que tá começando, assim. Perfeito. E, Rô, tem um curso muito legal, que até que tu já ministrou aqui, que é de composição coreográfica, e que ele é muito... A gente experiencia muito dentro do teu curso. Se tu pudesse resumir, assim, em algumas dicas dentro do curso... Claro que não vai entregar o curso agora, né? Mas, assim, eu achei muito rico, foi muito boa a experiência. E quais são os principais pontos, assim, que tu gera de reflexão e de transformação com aquele curso, com aquele workshop? Então, esse curso de composição coreográfica, ele surge realmente no final da minha graduação, de... Quando eu tava fazendo o meu TCC, que falava muito sobre a trajetória do jazz dance, né? Até a contemporaneidade dele. Mas todo mundo sabe que eu fui uma pessoa muito ligada ao fazer contemporâneo, né? Da dança contemporânea, dos métodos contemporâneos. Isso fez com que eu procurasse coisas muito simples. Sabe? E quando eu falo simples, é da base mesmo, da estrutura contemporânea. Como que seria isso? Eu sempre falo, assim, o que seria utilizar o seu corpo? Sabe? O que seria o dançar? O que seria o improviso? Todo mundo fala assim, nossa, o improviso serve pra criação, né? Ai, vou improvisar e aí vai sair uma célula e vou trabalhar em cima dela. Pode ser uma possibilidade dentro da dança. Mas o improviso, ele serve, antes de mais nada, pra gente compreender todo mundo que não foi nos inserido desde o momento do nosso nascimento. As possibilidades que surgem de forma natural. Exato. E a gente começa a compreender que, pra mim, o fazer da dança, ela está presente no dia a dia, no cotidiano. A gente tem que acreditar muito que os métodos codificados, eles servem muito, pra muita coisa, pra nos dar a consciência corporal, pra nos dar o mapeamento do nosso corpo, pra criar técnicas. Mas eles vieram de algum lugar. E após isso, pra construir a dramaturgia, qual é a receita? O que é o principal na dramaturgia, na criação? Veio, trouxe essa inspiração, trouxe, né? Eu acho que, eu sempre falo pro meu galerino que eu preciso compreender o universo que ele vive, negociar com o universo que eu tenho pra propor pra ele, acreditar no que estado que ele vai me oferecer, a partir do momento daquele estado, que aquele galerino vai acontecer uma pesquisa. e essa pesquisa, ela vai ser dramatúrgica, ela vai ser corporal, ou seja, que movimento que eu faço, né? Que me relaciono com a temática, sem perder a temática. Pô, tu trabalha em matemática. Isso é uma coisa que eu, quando a gente é júri, a gente fala muito, né? Que corporalidade que eu crio pra falar sobre tal tema, pra não se perder. Porque um passé, todo mundo faz um passé. E que contexto aquele passé tá inserido, que ação que eu uso, que estado que eu uso, pra que ele contribua na narrativa da minha história. Então, quando a gente fala de dramaturgia, eu ligo muito a corporiedade daquele galerino de pesquisa. Uma corporiedade que seja, literalmente, específica, própria daquele trabalho, e própria daquele corpo, aquele corpo único. Assim, principalmente quando estamos falando de solo, né? E já aconteceu, assim, Rô, tá? Tô no processo, eu estudo a pesquisa, eu experimentei muitas coisas, e eu tô quase finalizando, mas tu olha, assim, pro trabalho e diz, não, deu certo. Não rolou, eu não estou gostando. E agora, volto atrás, e a gente bate muito essa tecla aqui no dia a dia, que às vezes o coreógrafo, ah, eu tenho essa ideia, eu quero fazer isso, vamos lá, a gente apoia, a gente incentiva. E quando vê, tá ali no limite de tempo, ele diz, não gosto, não gosto, e eu faço, ok, você tem que recalcular a rota, a gente recalcula a rota, a gente recomeça. Mas, às vezes, né, tem essa questão de tempo, às vezes a gente precisa insistir mais. Como que tu faz, assim, quando tu percebe que não tá como tu gostaria? Tu começa do zero, tu busca estratégias pra mudar o que já foi feito. Uma coisa que também a gente fala, que todo coreógrafo, quando ele tá esperado, ele sabe muito bem quando começar a sua obra. E ele sabe, geralmente ele sabe começar e ele sabe terminar, mas chega no meio e dá aquela travada, né? Eu sempre falo, apaga e recomeça no meio como se fosse um novo começo, sem esquecer toda a estrutura que foi criada lá atrás, todo o enredo, toda a história. Como é que você recomeça algo do meio? Essa é a grande dica que eu dou pros coreógrafos também. Porque, como eu falei, a gente sabe que no dia a dia é um cansar, tanto do professor, do coreógrafo, é questão de tempo, de rotina. Geralmente, as pessoas que vão pra competição estão dando aulas, chegam no final do ensaio, já estão cansadas mentalmente, a energia já tá baixa, então a gente sempre parte por um meio, que eu falo, que contribua com a antiga pesquisa, mas com uma proposição a mais, com uma proposta a mais ali no meio. Isso vai te mostrar novas possibilidades no meio do processo. Ou seja, como pegar o que já foi feito, engaveta ali, esquece um pouquinho, dá uma chance de se apaixonar de novo e vai da metade pro final. É, eu sou daquele que adoro uma bagunça, né? Eu prefiro fazer a bagunça... E depois organizar. E depois organizar. Perfeito. E, Rô, como que vocês organizam essa questão, assim, escola, competição, espetáculo? Porque são lugares diferentes, que têm necessidades diferentes. Como que tu vê essa composição, essa criação nesses lugares? Ah, vou fazer uma composição pra um festival de dança, eu vou fazer uma competição, vou fazer uma coreografia, né? Vou fazer uma coreografia pro festival de dança, vou fazer uma coreografia pra uma empresa, vou fazer uma coreografia comercial, né? Vou fazer uma coreografia pro meu espetáculo, com os alunos da escola. Então, tem muitos lugares ali, né? Eu acho que na pergunta tem a resposta, né? Toda vez que a gente vai criar, a gente pergunta, pra onde é que vai esse trabalho? Tipo, festival competitivo é um lugar ótimo pro nosso alunos criar maturidade na cena, né? Assim como pro nosso bailarinos mais avançados, né? Espetáculos são fundamentais pra eles terem outro tipo de vivência, contar uma história não somente de 5 minutos, mas de 30, 40 minutos. E a gente também compreender que cada lugar tem uma limitação. E como é que a gente trabalha com isso, né? Tu vai pra um teatro que não pode usar no artístico, não pode usar fogo, não pode usar água. O tempo também, às vezes a gente quer criar uma dramaturgia mais intensa que conte, né? E o tempo, obviamente, não permite. E cada vez mais, né? Antigamente, eu me lembro que solo era 3 minutos, 3 minutos e 10, hoje tá 2 minutos e meio, daqui a pouco 2. E como é que a gente desfruta de tudo isso? Como é que a gente coloca o nosso aluno pra aproveitar e ter essa vivência no palco? Então, são lugares que a gente tem que pensar nessas limitações de criação, pra que serve. Categorias também, é uma coisa que a gente tá se repensando muito. Hoje a gente vê um júnior vindo de uma maneira excelente, técnicos, artísticos, vindo de uma maneira completamente forte. E eu sinto que nós, adultos, estamos tendo um pouco mais de calma nesse sentido. Não em relação técnicamente, mas a gente quer experienciar mais, quer ver mais, quer botar outros tipos de propostas na cena. E isso é muito importante, a gente compreender não só o lugar, o momento e a vontade dos nossos bailarinos com o objetivo que estamos criando. então, a gente repensar e também pensar o que vale a pena. E estar flexível e entender o que é aquele local. Exato, flexibilidade pra acesso desses lugares, de criação, porque através daquela criação tu vai ter uma resposta do teu público. Tu vai compreender o teu fazer de uma maneira que eles estão vendo um fragmento, eles não estão vendo todo aquele processo. por isso que eu sempre falo que pra mim é muito mais prazeroso espetáculos de longo prazo, inclusive espetáculos até mesmo de final de ano de escola. Eu sinto um prazer enorme coreografar por causa que a gente tudo, como eu, tem a escola e a gente consegue ver o processo do nosso aluno, a maturidade, como ele chegou no início do ano, como é que ele vai estar em cena no final do ano e a gente se sente transcendendo, né? O fazer artístico, ele também nos... Uma liberdade maior também de construção, né? Lava a nossa alma com isso, assim, eu falo assim. Perfeito. Rô, a gente tem muitos bailarinos que enfrentam essa dificuldade de se colocar no mercado e poder, né, chegar numa fase que tu tem que, às vezes, ir pra outra área porque tu precisa se sustentar, enfim, e tem essa dificuldade de se colocar no mercado. Qual o conselho, assim, que tu daria pra esses jovens que querem seguir carreira como bailarino, que querem permanecer? Qual o conselho que tu daria pra eles, assim, nesse cenário que a gente vive hoje no Brasil? É bem complicado, né? Porque quando a gente fala artisticamente, uma coisa que eu acredito que o brasileiro, ele tá sempre muito à frente no artístico. Essa é a verdade. Talvez o brasileiro não seja o bailarino, não tô falando que nós não somos técnicos, mas nós somos mais ousados, dramaturgicamente falando, artisticamente. e às vezes essa nossa ousadia, ela é vista, ela é mal interpretada, principalmente pro pessoal que vem de fora. E então, pra um bailarino, eu faria pra ele a questão de formação. Fazer aula é o básico, mas fazer aula pensando no seu crescimento, não somente pra sua coreografia, não somente pro espetáculo de final de ano, ele precisa experienciar de tudo um pouco. Seja pra que você, seja pra um espetáculo de final de ano, seja pra câmera, seja pra trabalhos pagos, ele precisa conhecer e fazer um pouco de tudo pra que isso torne, porque hoje, infelizmente, a gente não tem companhias que os editais, na minha opinião, estão cada vez complicados de ter, de manter. Que consiga manter todos esses talentos que o Brasil acaba... Exato. E são muitos, são muita gente boa. Produzindo, é. É, não é tão... Então, o conselho seria ser mais multi, experimentar mais. Saber onde é que você se encaixa pra conseguir viver de outros, de outras maneiras, de outros polos. Hoje eu tenho bailarinos incríveis que não tá dançando numa companhia tal, mas ele intercala, ele tá fazendo um espetáculo no Cruzeiro tal, tá fazendo um espetáculo na Bahia no outro ano, no outro ano tá em São Paulo, no outro ano tá em Rio, e assim ele vive. Mas ele vive graças a ele se abrir pra multi possibilidades, né, ele vai abraçando e vai se mantendo. Muito show. E, Ro, você tem uma trajetória longa aí em Grands Estivais, inclusive em Joinville, e o que que tu acha, assim, que... que seria uma dica valiosa pra escolas, tantas escolas que sonham um dia dançar em um palco de Joinville, estar lá, o que que tu percebe, assim, que poderia ser uma dica valiosa pra quem sonha em estar nesse lugar também? Uma dica valiosa pra Joinville, sem dúvida, é uma reeducação do seu... do seu cliente, do seu público. entender que a formação pra estar nesse lugar, ela é um pouco mais... exige um pouco mais de disciplina, é um pouco mais criteriosa, compreender o objetivo daquela escola e o objetivo de cada núcleo. Por exemplo, lá na Esquiante, a gente tem turmas voltadas pra formação com esse objetivo e turmas que também vai dar uma boa aula de jazz, uma boa aula de balé, uma boa aula de dança contemporânea, mas são pessoas que não têm essa finalidade de caráter competitivo. Então, a gente acaba sendo separando núcleos, conversando com o pai e explicando pra ele que sim, às vezes, vai ter uma aula a mais de balé naquela semana, vai ter que ensaiar no sábado, domingo, às vezes, você não vai poder viajar com a sua família naquele final de semana, que é uma coisa que eu sempre... eu sempre falo, é o investimento no sonho daquela criança. Você consegue perceber a criança que gosta, faz aquilo por um hobby, por um lazer, por sociabilidade, por todos os benefícios que a dança traz e aquela pessoa que já tem uma pré-disposição e almeja estar naquele lugar, que sonha estar naquele lugar. Eu acho que esse é o principal, ter uma honestidade com a criança, ter uma honestidade com os pais da criança pra que todo esse ensinamento dentro da sala de aula até chegar ao nível, né, desse processo, seja muito bem pontuado e ter a noção dos pontos positivos que vai ter e os pontos negativos. eu sinto falta talvez dessa... Consciência? Dessa consciência, é, trazer essa consciência pros nossos pais, pros nossos alunos. Da própria cultura da escola, né? Exato. O grande desse trabalho. Isso é muito fundamental. Eu sinto muito que as pessoas vão entender o que tá num festival grande só depois que geralmente eles passam e geralmente quando eles passam por ali, alguns vão muito, não digo por acaso, porque, né, é um trabalho, mas acaba faltando essa maturidade, essa consciência antes. Então, uma preparação antes é fundamental. Sim. É, eu percebo que a cultura é algo que demora porque a gente precisa insistir naquela narrativa, naquela, né, naquela, ter aquela consistência, mas ao mesmo tempo depois que ela se fixa, que ela tem esse alicerce, essa cultura, fica mais fácil, né, de quem entra depois que a cultura já tá instalada, de já entrar naquele ritmo, de já ter uma compreensão maior. Por exemplo, lá na escola, no esquente, a gente vai pro festival já faz 12 anos consecutivos, né? Então, esses 12 anos ela já tem a rotina. Eu não vou fazer a coreografia, o solo que eu vou enviar pra Joinville, eu não vou fazer um mês antes. Então, a solista que vai dançar o solo, ela vai ter a consciência que ela vai dançar o espetáculo de final de ano e vai precisar achar um tempo extra pra ensaiar o solo dela que a gente vai filmar pra Joinville em um dia de filmagem. E isso é uma organização que já se deu todos esses anos. Então, os próprios pais já se organizam pensando nesse calendário. Então, e também essa seleção de pessoas que estão dispostas mesmo, né? É muito legal quando tu pega um grupo de pais, um grupo de bailarinos que possuem o mesmo objetivo e isso... Alinhamento. É, o alinhamento, o famoso alinhamento de objetivo. Perfeito. E, Ro, tu é um multi, né? Um proprietário de escola, coreógrafo, júri, e anda aí em diversos papéis. Como que tu equilibra esses papéis, assim, na tua rotina, na tua vida? Como é que tu faz pra que nem, por exemplo, agora essa semana tá aqui no Sul, então, às vezes, né? Vai pro Nordeste, vai pra vários lugares. Como que tu equilibra isso? Eu equilibro com uma boa equipe, eu falo. como uma boa equipe, enquanto eu tô aqui, eu tenho certeza que eu tenho uma companhia, eu tenho um ensaiador que tá ensaiando a companhia, que estreia esse espetáculo esse ano novo. Eu tenho uma secretária que vem de berço da escola, então ela compreende as necessidades, e a gente se comunica o tempo inteiro. Eu tenho, obviamente, o meu braço direito, que é minha irmã, né? que a gente fala é tá aqui, um olho lá, e eu acho que a formação de uma boa equipe, de um bom grupo que não é o Roberto, é a nossa causa, é o nosso objetivo. Não é só o nome Roberto, é o nome esquiante, e esse nome esquiante representa tantas pessoas que têm o mesmo sonho dançante. Acredito que isso é normal em todas as escolas que se unem. Eu vejo isso também aqui, no Brós, como tu mesmo falou, que são de alinhamentos de sonho, de objetivo, eu vi que a Grós foi pra Disney esse ano, olha só quanta coisa, eu fico impressionado, de verdade, toda vez que eu falo como é que tu consegue botar tudo isso em 365 dias, que eu realmente, assim, eu não consigo, eu acho que tem que fazer, eu que tenho que fazer essa pergunta pra ti, na verdade, a gente vai mudar aqui, né, o podcast. Eu vejo muito assim, como essa questão de saber pra onde tu quer chegar, e o que que tu não abre mão, né, então a gente fala muito sobre isso, e bate muito nessa tecla, assim, na nossa cultura de quem a gente é, o que que a gente não abre mão, e onde a gente quer chegar, porque aí a gente vai ter que, durante o processo, e ser firme, naquilo que a gente pode, tem que ser firme, o que que a gente pode ser flexível, e acredito que a gente saber também, aonde a gente quer chegar, nos dá um combustível, pra conseguir ser mais, porque o tempo é igual pra todo mundo, a gente é envolvida, a equipe, são pessoas, então a gente, aqui, tudo é feito pelo grupo, pelas pessoas, nós somos pessoas, somos seres humanos, e como seres humanos, a gente tem, né, as dificuldades, mas eu acredito que quando a gente sabe pra onde a gente tá indo, por mais que venham momentos difíceis, desafiadores, mas a gente sabe quem a gente é, e pra onde a gente tá indo, a gente consegue se manter motivado, porque tu sabe a recompensa que tá lá na frente, onde eu quero chegar lá, o que me move, qual o propósito, né, e eu acho muito lindo, e eu acho, gosto muito também, eu acho lindo a relação tu e da beta, e eu vejo essa questão da ética, dos valores muito bem estruturados, né, e como isso é importante, eu vejo muito estruturado em vocês, e a gente tem muitos profissionais jovens aqui, e a gente traz isso muito, esse desenvolvimento deles, pra eles terem essa compreensão, né, de o quanto isso é tão importante num profissional, quanto, né, a sua qualidade artística, né, tudo que ele vai entregar, não é só o que ele vai entregar, quem ele é, então nessa construção, assim, porque lá na, são pessoas se relacionando com pessoas, a gente tá aqui pra servir pessoas, né, a escola existe pra servir as pessoas, a escola existe, né, são expectativas, são sonhos, pra entregar aquilo pra, pra comunidade, então, quem são as pessoas que estão fazendo isso, né, e quem são essas pessoas, e quais são os valores delas, acho que isso é o mais importante. Eu sempre falo que Roberto Esquiante não é nada, eu sem, sem a minha companhia, sem meu apoio, principalmente sem a minha irmã, minha mãe sempre falava, né, por trás de um grande homem, não existe o grande homem, existe sempre uma grande mulher, eu falo assim, ela é a maior referência que eu tenho, ela é a extensão da corporidade que eu criei durante todos esses anos, hoje ela traz uma bagagem linda de formação de bailarinas, que tava nesse palco hoje, no palco de festival de dança de Joinville, e todo mundo fala, nossa, essas bailarinas são tão lindas, eu falo, gente, eu fico com a parte divertida, eu fico com a parte de montagem, eu fico com a parte de pesquisa, elas vêm, trazem pra mim, a gente pesquisa, e quem realmente traz esses diamantes pra mim, é a Beto, assim, então eu sou muito fã, e eu não tiro mérito nenhum delas, da minha história, e se eu tô aqui hoje, é graças a Beto, e é graças a tantos bailarinos que, que eu falo, que fazem a minha vida serem mais felizes, e também queria, uma, agradecer aos outros bailarinos, que até mesmo hoje não estão trabalhando comigo, e eu faço essa reflexão pros coreógrafos, é, você já agradeceu as pessoas, que passaram na sua vida, você já agradeceu as pessoas, que é, que mesmo que, talvez não tenha um desfecho tão, tão bom, elas ensinaram tanta coisa, pra você se tornar profissional, que você é hoje, eu acho isso fundamental, né, sobre, é história, sobre a gente, e a gente tá aqui, em função de, tudo que também, que construíram antes da gente entrar, nesse mercado, entrar, né, nessa, nessa arte, então todo mundo que construiu antes da gente, todo mundo que nos moldou, todo mundo que foi se conectando, com a gente durante o caminho, então, a nós como diretores de escola também, a escola, quantas pessoas construíram essa escola? Quantos bailarinos, quantos pais, quantos profissionais, que passaram, às vezes, por um tempo, mas que foi fundamental pra hoje, a gente tá nessa construção, né? E compreendendo essa formação, eu falo isso porque, eu sou, durante o processo, meu processo, como coreógrafo e diretor, eu sempre fui muito criticado, por ser um menino muito novo, mas eu sempre fui também, muito elogiado, por saber muito bem, o que que eu quero dentro da cena, o que que eu quero, como meu objetivo, e eu falo assim, não é questão de ser, orgulhoso, é questão de ser estudioso, se eu estudo, eu sei o que que eu quero, naquele minuto. Sim. E se alguma vez, eu facrejar, é só olhar pra trás. E tu vê quanta coisa, a gente passou, e a gente tá de pé indo. Então, eu vejo isso, é a coisa que mais, me incentiva, é quando, eu vejo pessoas, como, eu vi nessa semana, como eu vejo aqui, na Gross, né? Também, é um exemplo de escola, cada vez, pra cima. Não importa o que acontece, a gente, não deixa cair. A gente é muito feliz, a gente é muito, agradecido, que venham, que venham, o bom e o ruim. Tem uma frase que eu adoro, tem duas. Talvez a gente pode fazer, até pra finalizar, não sei como é que tá de tempo. Tem só mais uma pergunta. Só mais uma? Então, duas frases aqui, ó, que eu tenho uma até tatuada no meu braço, que eu sempre falei isso pra minha irmã, né? Eu falei pra ela, nos olhos certos, eu não sou o autor, tá? Não sou eu, por favor. Nos olhos certos, você sempre será arte. E o outro é, sou forte, sou forte nem um cavalo branco, que venham os fins, pois eu sei recomeçar. Ai, Eu acho essa frase, assim, são duas frases que eu sempre me motiva muito, além de tanta pessoa linda por trás, assim. Muito lindo. A última pergunta, que na verdade veio, assim, do que você estava falando, né? A gente aqui, a gente sempre busca, eu também vim de um projeto social, então, eu tenho essa, a gente tem essa verdade muito forte do social aqui dentro, inclusive, o nome do nosso projeto social, ele virou Acredite Nos Seus Sonhos, né? Que é isso de acreditar, e a gente é muito movido por sonhos aqui. Então, a gente sempre pensa assim, mas, todas as pessoas que se conectam com a gente, qual é o sonho de cada uma delas? Como que a gente pode unir os nossos sonhos para um ajudar a realizar o sonho dos outros, né? Então, a gente sempre reflete, quando a gente vai fazer a reunião a um, com a equipe também, qual que é o teu sonho, mas o que que tu busca, onde tu quer chegar? Então, porque tem que, tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para os bailarinos, tem que ser bom para a comunidade, tem que ser bom para a gente, tem que ser bom para todos, né? E tudo que a gente faz, a gente, quando a gente tem esse alinhamento, as coisas fluem. E, aproveitando isso, eu gostaria de saber, se, Rô, tu tem algum sonho que tu pode compartilhar com a gente, que é aquele sonho que, às vezes, naquele dia difícil, pensa, não, mas, tem esse sonho esperando, tem esse lugar, tem algum que tu possa compartilhar? Olha, Gris, profissionalmente, eu sou, como comecei muito cedo, eu sempre falo que eu sou muito realizada, graças a Deus, Deus me deu um, é, um caminho lindo, sou muito satisfeito, com muitas coisas, mas a gente sempre quer um pouquinho mais, tem que querer um pouquinho mais, eu falo assim, né? Não agradecendo, mas um pouquinho mais, eu acho que o meu maior sonho, é continuar fazendo o que eu já faço, de uma maneira mais ampla, possibilitar mais formações de jovens bailarinos, ali em Santa Catarina, ou talvez mesmo no país, através do reconhecimento do trabalho, do que a gente acredita como dança, do que a gente acredita como criador, formação, ver mais gente no teatro, porque tudo que a gente sofre, eu sofro, você sofre, como é que a gente realiza de criarmos peças, e ver teatros cheios, porque toda vez que eu vou no cinema, eu vejo um filme da Marvel, é, lotado, e eu não vejo uma peça de teatro, uma peça de dança, lotado, toda vez que eu for no shopping, eu queria ver, em vez, não desmerecendo a arte do cinema, pelo contrário, é fundamental, mas eu queria que cada shopping tivesse vários teatros, para a gente poder assistir várias peças, esse é um sonho do Roberto, e para que isso aconteça, eu preciso muito acreditar na formação de público, na formação de plateia, educar, então o meu sonho é contribuir mais na educação desses jovens, através do que eu já faço, ampliar mais ainda a minha escola, e que seja uma escola que tenha sim, o viés comercial, mas que tenha mais lugares, que eu possa abraçar gente, de projetos sociais, e fazer a gente se apaixonar ainda mais, pela minha maior paixão da minha vida, que é a dança, então eu acho que esse é o meu maior sonho, é ser esse mosquitinho, da dança assim, e conseguir sobreviver disso, com as pessoas que eu amo, dando um bom salário digno para eles, assim, né, eu acho que... E fazendo o que acredita? Fazendo o que acredita, com certeza. Para fechar então, não fechamos ainda, é isso ou aquilo, eu vou falar duas opções, tem que escolher uma só. Ai meu Deus, ela disse que era a última, vai! Não, vamos lá, isso ou aquilo, tá? Criar um espetáculo, criar uma coreografia? Espetáculo. Um solo, ou um grupo? Ambos dois, mas... Um só, um só, um só? Ai vamos de conjuntão então? Conjunto. Jazz tradicional, ou um jazz mais contemporâneo? Ah, contemporâneo. Improviso, ou uma coreografia estruturada? Ah, o improviso. Trabalhar com jovens, ou trabalhar com profissionais experientes? Sou apaixonado pelos dois. Escolher um só? Mas eu acredito que eu vou por profissionais dessa vez. Ensaio de manhã ou à noite? À noite, meu fluxo criativo é de noite. Palco, teatro, ou um palco aberto? Ai, meu sonho é um palco aberto. Festival ou espetáculo cultural? Festival ou espetáculo cultural? Com certeza. Literal? Ou abstrato? Abstrato. Olha! Essa foi a mais vasa, assim, ó. Nem se preocupa, assim. Então, muito obrigada, Rô. Eu que agradeço, de verdade. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar nessa casa. Saiba que eu admiro muito você, admiro muito essa casa. Respeito, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E eu sempre falo longa vida ao Grupo Gross e aos longos sonhos e às pessoas que estão junto contigo. Porque eu conheço essa equipe e realmente, eu sou fã. De verdade. Muito obrigada. Nós somos muito fãs também. Tinha da família Esquiante. Já temos uma conexão há muito tempo aí, mas a Beta também, esse ano, eu fiquei lá babando por ela. Eu disse, nossa, que ensaiadora, que mulher incrível. Eu falo assim, ó. Maravilhosa. Então, vida longa, todos os sonhos, projetos. Sempre bom ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada para quem está aqui assistindo o nosso podcast. Espero que vocês tenham anotado aí várias dicas valiosas de Roberto Esquiante e se inspirado, que te inspire na sua trajetória. Comenta aqui o que você achou. Deixa também suas sugestões. Quem que você gostaria de ver aqui no Grosscast? Quem que você gostaria... É só o começo aqui, né? É só o começo. Estamos começando esse projeto. Então, deixa aqui sua sugestão, sua opinião. Espero que tenha gostado. Eu adorei. Adoro sempre escutar o Roberto. E sempre tem algo a mais para a gente se inspirar e para a gente conhecer. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.